Valute, você falou dessa união do clássico com o samba, é exatamente aqui no carro das Baquianas Brasileiras número 2, que vem a Orquestra de Cordas e sabe quem é o maestro? Marcos Palmeiras, representando Heitor Villa-Lobos. Marcos, lá no Barracão você disse que não sabia se ia reger a orquestra ou o público na Sapucaí. Já se decidiu? Como é que vai ser isso? Não, ainda não. Isso vai ser lá dentro. Acho que o Villa estaria muito feliz de estar aqui. O Villa tinha esse espírito de músico popular brasileiro, se considerava um grande músico apaixonado pelo Brasil. Acho que nada melhor do que o Carnaval para representar esse Brasil. Eu acho que eu espero que o Villa, com certeza ele está aí entre nós, eu espero que ele baixe na Avenida, que a mocidade leve esse ano para o Carnaval. Você já estava cantando samba, canta um pouquinho para a gente. Não, eu não vou dar essa palhinha que eu vou queimar o samba, não vale a pena. Na Avenida, no meio do povão, vai embora, mas deixa que o nosso grande puxador vai embora. Já é a segunda vez que você interpreta a Villa-Lobos? Você fez cinema também? A gente acabou de filmar esse ano o Villa-Lobos, Uma Vida de Paixão. Coincidiu com a escola, com o Samirê do seu Villa-Lobos. E foi muito feliz, né? Popularizar a obra do Villa-Lobos, o nome Villa-Lobos é muito importante. Obrigada, Marcos. Carnaval. Tchau, Carnaval. Tchau.